Quais são as empresas que podem vender para o governo? Será que o MEI pode vender para o governo? Será que a microempresa, a empresa de pequeno porte pode vender para o governo? Será que uma empresa unipessoal pode vender para o governo? Será que a pessoa física pode vender para o governo autônomo? Quer saber quem pode vender para o governo? Quais são as empresas que podem vender para o governo? E por onde começar, dependendo se você puder? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo nos detalhes para você. Agora. O meu nome é Rodolfo dos Anjos. Eu sou um especialista no mercado de vendas para o governo. Eu já atuo nesse mercado há muitos anos vendendo com a minha empresa e também fazendo um trabalho de assessoria para as grandes empresas do Brasil. E aqui nesse canal você tem vídeos como esse, onde eu estou revelando os segredos das empresas que faturam alto no mercado de vendas para o governo. E uma coisa que você tem que saber é quem pode vender para o governo. Rodolfo, eu tenho um MEI, uma ME, uma microempresa. Será que eu posso? Será que eu consigo com a minha empresa? Eu ouvi dizer que esse mercado é só para a grande empresa. Se você acha que o mercado de vendas para o governo é só para a grande empresa, você está muito, mas muito, enganado. Mas antes de falar quem pode vender para o governo, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal, porque assim você garante que não perde nenhuma novidade. O fato é que qualquer porte de empresa pode vender para o governo. Rodolfo, eu tenho um MEI, eu posso vender para o governo? Pode. Rodolfo, eu tenho uma microempresa, eu posso estar vendendo para o governo? Pode. Rodolfo, eu tenho uma empresa de pequeno porte, eu posso vender para o governo? Pode. Rodolfo, eu sou um autônomo. Eu sou pessoa física. Eu posso vender para o governo sendo pessoa física autônoma? Pode. Caramba, Rodolfo, não, eu fiquei sabendo que era só para a grande empresa, não é nada disso. O mercado de vendas para o governo, na minha opinião, é um mercado onde o pequeno tem muita oportunidade, o pequeno tem vez. Só para você ter uma ideia, existem oportunidades que são de participação exclusiva de MEIs, MEs e EPPs, ou seja, dos pequenos. Nessas oportunidades, os grandes não participam. E nas oportunidades que os grandes podem participar, o pequeno pode participar. Então, se tem uma licitação, por exemplo, de 500, 1 milhão de reais, você pode estar participando com a sua microempresa, com a sua empresa de pequeno porte, até mesmo com o seu MEI. Desde que você habilite, você tenha a documentação necessária para estar realizando aquela venda. E eu vou explicar agora aqui para você, dependendo do momento que você está, por qual caminho você deve seguir. Me fala nos comentários aí. Você tem um MEI? Você tem uma ME? Uma EPP? Qual que é o porte da sua empresa? Rodolfo, eu ainda não tenho uma empresa. Eu posso estar vendendo como pessoa física, como autônomo? Na minha opinião, se você conseguir abrir um MEI, é muito mais interessante. Por quê? Porque o MEI paga um imposto muito pequeno. No período em que eu estou fazendo essa gravação aqui para você, o imposto do MEI está em torno de 70, 71 reais. Então, o imposto do MEI é ridiculamente barato, é ridiculamente pequeno. O MEI, você começa a criar um relacionamento bancário no CNPJ. O MEI tem um CNPJ. O MEI é uma empresa como qualquer outra. E você, criando um relacionamento bancário com o seu CNPJ, começando a faturar no banco com o seu CNPJ, você começa a ter acesso a crédito barato, diferente de uma pessoa física. A pessoa física não tem acesso a crédito barato. Ali é subsidiadas do governo, como Pronamp, Famp, Finame. Então, se você conseguir abrir um MEI, fizer um faturamento ali no seu MEI, você vai conseguir acessar essas linhas de crédito. Além disso, um ponto muito importante quando a gente fala de vender para o governo, você vai precisar de atestado de capacidade técnica, principalmente para as grandes vendas. Existe uma forma de você vender para o governo, aquela mais simplificada, que eu vou falar para você daqui a pouquinho. Mas as grandes vendas que você vai fazer, elas vão exigir que a sua empresa, que o seu MEI ou a empresa que você tiver tenha atestado de capacidade técnica. Imagina você fazer vendas no seu CPF, vendas em grande quantidade, e o seu CPF receber os atestados, e posteriormente, quando você for abrir a sua empresa, esses atestados não poderem ser utilizados. É isso que acontece. Então, se você já abre um MEI, começa com um MEI, todo atestado de capacidade técnica que você fizer, vai ficar atrelado ao seu CNPJ. E esse CNPJ pode começar com um MEI, e lá na frente ele pode virar uma empresa de pequeno porte sem problema nenhum. Então, se você está no momento de, Rodolfo, não tenho uma empresa, é melhor eu ir como pessoa física ou abrir um MEI, eu recomendo que você abra um MEI por questão de imposto, por questão de atestado e questão de relacionamento bancário. O MEI pode participar das disputas como qualquer outra empresa, e é muito mais fácil de você começar. Você abre o MEI em questão de minutos na internet, então o processo é muito simples. Inclusive, independente do porte da sua empresa, para você começar a vender para o governo, você vai precisar habilitar a sua empresa nas vendas. E tem esse vídeo aqui no meu canal, onde eu explico o que você tem que fazer para habilitar a sua empresa para vender para o governo. Então, depois assiste esse vídeo, que ele está sensacional. Então, vamos lá. Eu vou começar a explicar aqui para você as oportunidades que são simples. Oportunidades que são de simples participação. Vamos começar assim. Para quem são essas oportunidades que são mais simples? É para você que tem um MEI que está recém aberto, é para você que tem uma microempresa, uma empresa de pequeno porte que está começando, você ainda não tem uma musculatura, você ainda não tem um nicho definido. Essa forma que o governo compra, ela é mais simples, ela é mais fácil para você estar entrando, ela exige menos documentação da sua empresa. Nessa modalidade, você consegue fazer um caixa muito interessante, um faturamento muito legal para o seu negócio, você consegue fazer uma renda mensal muito interessante e principalmente porque o processo é mais rápido, até o pagamento é mais rápido. Essa modalidade se chama dispensa eletrônica. O processo da dispensa é muito simples, é muito fácil para você estar participando. Você vai poder fazer vendas de até R$57 mil para produtos e R$114 mil para serviços nas dispensas. Então imagina você, em uma única venda, faturar R$40 mil, R$50 mil. Então é uma baita oportunidade que você tem para estar tendo esse tipo de resultado participando das dispensas eletrônicas. O processo da dispensa é muito mais simples, é muito mais fácil para você estar começando. Agora, se a sua empresa já tem mais musculatura, você é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, já tem um nicho definido, já tem musculatura, já tem uma documentação, já tem fornecedores definidos, já tem um nicho ali definido, eu recomendo que você comece pelos pregões eletrônicos. O pregão eletrônico é um processo que vai exigir um pouco mais da sua empresa, vai exigir que a sua empresa tenha mais documentos, que a sua empresa esteja mais madura. Mas no pregão eletrônico você não tem aquele limite de valor de faturamento. Você vai ter pregões de R$50, R$100, R$200, R$500, R$1 milhão de reais, R$2 milhões de reais, R$5 milhões de reais, você não tem limite. Então imagina você fazendo uma venda de R$1 milhão de reais, você vai conseguir fazer isso aonde? Nos pregões eletrônicos. Mas o pregão eletrônico vai exigir mais da sua empresa, vai exigir mais documentação e você vai precisar de estratégias mais aprimoradas para você estar participando dos pregões. Inclusive, tem esse vídeo aqui no meu canal onde eu explico a diferença entre o pregão e a dispensa. Recomendo que depois você assista esse vídeo para você saber o que você tem que fazer para participar ou de pregão ou de dispensa. Mas o fato é que você, com qualquer porte de empresa, pode vender para o governo. Rodolfo, não quero abrir uma empresa agora. Não quero participar como pessoa física. Eu consigo atuar nesse mercado? Consegue. Você consegue fazer assessoria para as empresas. O que o assessor faz? O assessor é muito semelhante ao corretor de imóveis. Então, o corretor tem a casa, alguém quer vender uma casa, e do outro lado ele tem alguém que queira comprar a casa. Ele junta os dois e ganha uma comissão da venda que ele faz. O assessor funciona de uma forma muito semelhante. Você, com conhecimento do mercado de licitações, você sabe aonde tem as oportunidades. E você tem várias empresas que precisam aumentar o faturamento. No Brasil, só para você ter uma ideia, são mais de 19 milhões de CNPJs abertos. E esses CNPJs precisam faturar mais. Eles precisam ter mais recurso financeiro. E como que eles fazem isso? Vendendo. E muitos deles não conhecem o mercado de vendas para o governo. Então, o que você faz é um conhecimento. Você junta quem quer vender mais com as oportunidades. E, consequentemente, você ganha um valor mensal, mais uma comissão em cada venda que você fizer. É uma oportunidade que você tem aí para estar aumentando o seu faturamento. E, com certeza, em algum momento você vai abrir a sua empresa para estar vendendo para o governo. Já me fala aí nos comentários qual o porte da sua empresa, como que você vai começar a vender para o governo. Vai ser um MEI, uma MEI, uma EPP? Uma ONU pessoal, uma ERELE? Me fala nos comentários aí que eu quero saber. E já curte o vídeo e já se inscreve aqui no canal, porque assim você garante que não perde nenhuma novidade. E se você quiser aprender mais sobre estratégia, como entrar no mercado de vendas para o governo com estratégia e aumentar o faturamento do seu negócio ou criar um negócio extremamente lucrativo do zero, eu deixei um link na descrição do vídeo para você. Maravilha? Então é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!